Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, oferta ao seu coração mais um programa, Conto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos companheiros, satisfação estar mais uma vez com vocês, estudando o Evangelho e que a paz possa permanecer em seus lares hoje e sempre. Nós estamos aqui com Lidênio, Ayrto, eu, Cleia e o Serginho na técnica para contribuir conosco no nosso trabalho do Culto Cristão no Ar. E vamos, então, à página de abertura. A Lidiane quer falar primeiro? Tudo bem. Vai lá. Nós só queremos enviar um abraço para aquele que foi meu pai aqui na Terra, que no dia de amanhã, aliás, dia 3, estaria completando um ano, se aqui estivesse, mais um ano de sua existência aqui na Terra. Ele já desencarnou há bastante tempo, mas a gente sempre lembra porque, segundo o Evangelho, nosso livro que a gente estuda, o Evangelho Segundo Espiritismo, lá no início, diz que a desencarnação não desfaz os laços familiares, ao contrário, fortalece. Então, esses laços de famílias ficam fortalecidos e, graças a Deus, nós convivemos, tivemos um conviver com o nosso pai muito forte. Então, a gente deseja a ele que ele continue sua trajetória espiritual, aproveitando ao máximo as novas oportunidades que lhe forem dadas. E também, lembrar que agora, no próximo sábado, dia 6, o Centro Espírita Caminhamos com Humildade, que fica na Rua Rodrigues Alves, 1544, em Nilopes, vai realizar a sua Festa Caipira, que é um evento financeiro, mas também é o momento da grande família estar junto. Então, sábado agora, a partir das 16 horas, das 4 horas da tarde, repetindo o endereço, Rua Rodrigues Alves, 1544, em Nilopes. Muito bem, vamos então a nossa página inicial do nosso programa de hoje, que está inserida no livro da esperança, através do Espírito de Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier, e tem o título de Palavras de Jesus. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, sem ajuntam e nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial os alimenta, não tendes vós muito mais valor do que elas. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A Previdência, então, o deixa entregue a si mesmo. Capítulo 25, item 7 Vale-se muita gente do Evangelho para usar as expressões literais do Senhor, sem qualquer consideração para com o sentido profundo que as ditou, simplesmente para exaltar conveniência e egoísmo. Exortou o Divino Mestre, não vos inquietais pelo dia de amanhã. Encontramos aquele que se baseiam nestas palavras, destinadas a situar-nos na eficiência tranquila, para abraçarem decepção e preguiça, olvidando que o próprio Jesus nos advertiu. Andai enquanto tendes luz. Observai o eterno amigo, nem só de pão vive o homem. Há companheiros que se estribam em semelhante conceito, dedicado a preservar-nos contra a volúpia da posse, para assumirem atitudes de relaxamento e desprezo à frente do serviço de organização e previdência da vida material. Sem se lembrarem de que Jesus multiplicou pães no monte, socorrendo a multidão cansada e faminta. Afirmou o excelso Senhor Benfeitor. Realmente, a céus, em todos os círculos do ensinamento cristão, aparecem os que se aproveitam da afirmativa dedicada a imunizar-nos contra as calamidades da avareza, para lançarem de estribos contra o dinheiro e sarcarmos contra os irmãos chamados a manejá-lo, na sustentação do trabalho e da beneficência, da educação e do progresso, incapazes de recordar que Jesus honrou a finança dignamente, empregada até mesmo nos dois vinténs com que a viúva pobre testemunhou a própria fé. Diz-se o Cristo, não julgueis. Em toda parte, surpreendemos os que se prevalecem do aviso que nos alcatela contra os desastres da intolerância, para cobertarem viciação e má-fé, sem se prevenirem de que Jesus nos recomendou igualmente orar e vigiar, a fim de que não caíres em tentação. Ademoestou o mestre dos mestres. Não poucos mobilizam o acerto consagrado a impedir-nos ao culto do desprendimento e da gentileza para estabelecer em regime de irresponsabilidade e negligência, quando Cristo nos presentou a obrigação de entregar a cada um aquilo que lhe pertence, até mesmo nas questões mínimas do imposto exigido pelos poderes públicos a solicitar-nos. Daí a César o que é de César. Não podemos esquecer que as palavras do Cristo, no curso dos séculos, receberam interpretações adequadas aos interesses de grupos, circunstâncias, administrações e pessoas. A doutrina espírita brilha hoje, porém, diante do Evangelho, não apenas para aliviar e consolar, mas também para instruir e esclarecer. Mestre amigo, mais uma vez, estamos a te agradecer por esta emissora que nos acolhe, que nos dá oportunidade de adentrar nos lares dos nossos companheiros que fazem o culto cristão junto conosco em seus lares, que Deus possa abençoá-los, protegê-los, dando fé e esperança sempre de um dia melhor e abençoando a todos os pequeninos que também participam deste culto. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Convidamos os nossos ouvintes para acompanhar conosco a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 25, que tem como título Buscai e Achareis. E hoje nós vamos ler e comentar o item 7 e também, se houver tempo, o item 8, que é o comentário de Allan Kardec, aquela passagem registrada por Mateus, quase no final do Sermão do Monte, quando ele fala, Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Então diz aqui Kardec, interpretadas a letra, certas palavras seriam a negação de toda previdência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal for a sua condição normal da terra, jamais houverá ele saído do estado primitivo e, se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse em outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem veste e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que mais confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com o auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e a ele provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável, nos seus desejos, nem sempre sabe concentrar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, os advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Então, nós vemos aqui a explicação que Kardec dá sobre aquela passagem de Jesus, que ele fala dos pássaros, dos lírios, e termina dizendo para que a gente deveria buscar primeiramente as coisas de Deus. E o resto não seria dado por acréscimo. Mas o dado aí não seria dado de graça. Porque existe uma lei que é a lei do progresso. E a ela, todos, todos, desde o vírus até o homem, desde o homem mais ignorante ao homem mais sábio, essa lei do progresso, ela é inerente a todos nós. É o que impulsiona a todos a seguirem à frente. E nós observamos que, em parte, o homem tem sabido utilizar a sua inteligência, mas, infelizmente, essa inteligência é voltada só para as coisas materiais, para a ciência, para a busca de remédios. Quantas doenças matavam milhares de pessoas no passado e hoje já estão erradicadas, não existem mais. Ninguém hoje escuta falar que alguém desencarnou por varíola. Ninguém morre por peste negra. Então, são doenças que a própria poliomielite, que a gente chama de paralisa infantil, ela não é uma doença que matava, mas deixava a pessoa com sequelas. E hoje a gente vê que o número de crianças que contraem é muito pequeno, até porque os pais não levaram a criança para as devidas vacinações. Não cumpriu o que as autoridades sanitárias recomendam. Então, é a invigilância dos pais. Mas nós queremos, então, dizer que Deus está atento às nossas necessidades. Agora, o que tem pervertido a mente humana é essa ânsia de ser, ter sempre mais. Porque se falta alimento, se falta moradia, se falta roupa para alguns, é porque uma parcela muito pequena da população detém a maior parte da fortuna do mundo. Existem estudos que indicam que 10% da população detém 90% da fortuna do mundo. Quando deveria ser ao contrário. Se é 10%, seria 10%, 90% seria distribuído para as outras pessoas. É lógico que tem espíritos extremamente empreendedores que conseguem fazer fortuna. Mas o que ele não pode é reter essa fortuna só para si e para os seus. Ele tem que aprender a dividir. E aí estão os trabalhos sociais, as organizações não governamentais, as chamadas ONGs, as instituições sociais, que agora chamam-se de quarto poder, que são as instituições sociais que realizam esse trabalho de amparo aos economicamente carentes. Então, existe toda essa rede, mas ainda é pouco. O homem precisa abrir os olhos para ser um pouco mais solidário e olhar o seu irmão como irmão mesmo, como aquela criatura que precisa da sua ajuda. E se ainda existem também pessoas que não querem nada com o trabalho, que encaremos eles não como vagabundo, mas como enfermo precisando de esclarecimento. É falta de... quer falar? Eu queria dizer o seguinte, o remédio, por exemplo, que nós usamos, a maioria deles são sintéticos, que ele faz um benefício, mas, por outro lado, ele tem uma contradicação, né? Então, prejudica também fazendo mal para a nossa saúde. O remédio está todo na natureza, não é que nós poderíamos usar, porque Deus fez tudo direitinho. Mas o homem, a ganância não deixa com que essa parte vai para frente. Quer dizer, está tudo na natureza mesmo. Você acha um remedinho, uma folhinha cura você, mas você não tem conhecimento disso, porque a ciência não interessa essa parte da própria natureza, não é isso? Então, continua esses laboratórios aí, levando milhões e bilhões, e deixando o povo praticamente nessa sintetização de remédio. Você toma aquilo e faz um efeito para um, mas faz mal para o outro lado, e as pessoas continuam passando por problemas de saúde, que não tem jeito nesse país. Tem que melhorar isso. Eu acredito, gente, que muitas das vezes as pessoas se acomodam muito. Nós vemos lá o índio, os índios, não é? Eles se reúnem, eles plantam, não é? É um belo exemplo aí, o índio. Os índios vivem lá no mato e ninguém morre disso ou daquilo. Quem vai contaminar eles somos nós que vamos para lá, levando a baríola, levando o índio, levando aquilo. E o fome, eles não passam. Não, passam fome. Não passam, porque é uma união muito grande. Eles trabalham e plantam para o seu sustento e dos seus familiares. E eu acredito, gente, tem tanta terra aí. Nosso Brasil, eu vejo tanta terra que podia estar produzindo algo. E é disso, é de aquilo, não pode, porque tem dono. Não é possível. Eu acho que está faltando aí uma união. Vamos trabalhar? Vamos plantar? Está aí a terra. Coloque aí o seu adubo. Ela vai ficar uma terra produtiva e ali vai dar dez, cem, mil, não é? Depende de cada um a vontade que se tem de trabalhar, de plantar para poder colher. Nós já passamos aqui uma vez sobre o evangelho mesmo, a história da vaquinha, não é? Aquela família que se esperava só, queria viver do leitinho da vaca, ninguém queria trabalhar. O que aconteceu? Como eu falei, a vaca foi para o brejo, ela caiu, a vaca foi para o brejo. O que fizeram? Não tiveram que plantar para poder se sustentar, para poder não passar fome. E é o que está acontecendo. Vamos nos reunir. Vamos fazer algo? Vamos. Tem que ter sempre alguém para iniciar, não é mesmo? Aquela cabeça que diz, vamos trabalhar? Vamos. E uma equipe grande vai e faz o trabalho e aquele trabalho, como diz, produz e distribui e todo mundo sai satisfeito. Eu conheço, eu por exemplo, tenho conhecimento de que um determinada pessoa, que eu não vou citar o nome, só fazendo ele tem seis. Agora, ele tem um benefício, ele tem essas fazendas todas, mas ele dá emprego. Então, ele está fazendo uma coisa, ele tem, mas ele distribui, como se ele distribuísse, que ele dá emprego para aquele pessoal todo trabalhar lá na roça. Mas ele tem só ele, ele deve ter seis ou mais fazendas. Até seis eu sei que ele tem. Só que ele disse, não, eu não vou dizer quantas eu tenho, porque o outro filho falou, não, você tem meia dúzia, no mínimo você tem. Não, meia dúzia é pouca, eu tenho mais. Quer dizer, você vê como é que pode. Esse monopólio é que atrapalha o progresso do país, né? Porque ele monopoliza tudo concentrado nele. Por que eu não distribuo isso? Está faltando união. Está faltando união aí, está faltando alguma coisa. Quer dizer, está faltando para alguém. E uma coisa que Kardec chama atenção aqui, no seu comentário, é a questão do homem não se contentar com o que possui e querer sempre o supérfluo. E isso é que realmente tem causado danos, às vezes quase que irreversíveis ao planeta, porque a gente precisa produzir muito para que poucos consomam. E a maioria fica aí com uma situação, como lá, os países da África, em que a mortandade infantil é extremamente grande e muitas pessoas não chegam a atingir uma certa idade porque a alimentação é da pior qualidade possível. Porque realmente eles não têm como plantar e como sobreviver. E precisa da ajuda de países estrangeiros, mas ainda hoje, como muitos filósofos denominam, a África é o continente esquecido, né? As pessoas não olham para a África com o carinho que deveria olhar, né? Então vamos... A poesia, né? Isso, a poesia... É, de Lidimar Barreto Teixeira. Mais uma vez imperando, né? No livro Simples como as Violetas. E Jesus é o título, né? Achei-te, Jesus, um dia, depois de muito errar, e chorando como Maria, quero teus pés perfumar. Tem brilho de pirilampo, as glórias vão deste mundo, olhando para os livros do campo, que ensinamento profundo. Semelhante à primavera, Jesus a vida renova, brilhe a luz de nova era, na mensagem da boa nova. Transformar ódio em amor, converter as trevas em luz, transmuda espinho em flor. Eis a missão de Jesus. Jesus é límpida fonte, um constante marulhar, cantando o sermão do monte na verde relva do mar. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, neste instante, para agradecer os minutos que aqui estivemos, falando de Jesus e de suas lições. Querido Mestre, ao encerrar o programa, queremos te agradecer as intuições recebidas, a ajuda espiritual que nunca nos tem faltado. E permita, Senhor, que todo esse conhecimento possa colaborar para que sejamos menos egoístas, menos orgulhosos, mais solidários, Senhor, ajudando uns aos outros, olhando um pouco mais de carinho para a natureza, para o ambiente em que vivemos, Senhor. Como dizia Mahatma Gandhi, se cada um varresse a porta de sua casa, o planeta Terra seria um planeta limpo. Obrigado, Senhor. Abençoe nossos ouvintes, aos enfermos, derrama a tua misericórdia sobre todos e permita, Senhor, que em teu nome e em nome de todo bem, possamos encerrar o programa de hoje. Este foi mais um programa, culto cristão no ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário. Música 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 Música